Opa! Tudo bem, pessoal? Marcelo Geografia, mais uma videoaula, tá? Segundo médio A e segundo médio B. Segundo A dia 19 de junho, segundo B 11 de junho. Onde que está a escrita, a lição de carta para colocar no caderno? O segundo A vai ser antes, dia 16, e o segundo B bem depois, dia 18, tá? Lembra que eu falei para vocês? Assiste a aula no dia certo, pega o roteiro, lição de carta, põe no caderno no dia certo. Pessoal, faz direito a coisa, não se atropela de ver tudo o vídeo de uma vez, não tem roteiro, porque não é uma bagunça, tá? Cada um sabe o que faz, a minha pátria, eu estou fazendo bonitinho, tá? Hoje eu vou acabar a população brasileira, tá? E hoje eu vou falar dos imigrantes, tá? Respira, não escreve nada, presta atenção no titio, tá? A pergunta 25, vai estar no roteiro, que é a 25, tá? Quando que a imigração começou no Brasil? Quando que começou a entrar estrangeiros no Brasil, né? Começou em 1850. Em 1850, foi declarada uma lei chamada, olha que letra linda, tá? Eusébio de Queiroz. O que que era essa lei de 1850? O Brasil estava recebendo muita pressão, principalmente da Inglaterra, para acabar com a escravidão. Ah, porque o inglês era mãozinha. O inglês tinha indústria, produzia muito produto, e ele queria vender para a América Latina. Escravo ganha dinheiro, pode comprar alguma coisa? Não. Se o escravo for libertado e ganhar salário, ele tem dinheiro para comprar produto? Inglês. Então os ingleses, possando de bonzinhos, interesse, né? Eles começaram a pressionar os países da América a acabar com a escravidão. E o Brasil, vergonhosamente, foi o último país que acabou com a escravidão, tá? Então, com a pressão, o governo brasileiro, que era o Dom Pedro II, fez essa lei aqui, Eusébio de Queiroz, em 1850. A lei dizia o seguinte, a partir dessa data, é proibido entrar novos escravos no Brasil. Ninguém mais vai ser trazido da África para cá. Me engana que eu gosto, né? Por isso que fala que era uma lei para inglês ver. Ah, isso aqui é para inglês ver, né? Me engana que eu gosto, né? Por quê? Não ia entrar, a partir dessa data, novos escravos, Só que os escravos que estavam aqui, continuavam sendo escravos, né? E os filhos deles, também continuavam sendo escravos. Então, para que eu vou fazer de fora, se aqui já tem, né? Me engana que eu gosto, né? Aí, a terra percebeu isso, impressionou. E daí, foi tendo outras leis que acho que você já aprendeu, né? A lei do ventre livre. Então, uma escrava, quando tivesse um filho, o filho era livre. Agora, se o pai e a mãe são escravos, a criança é livre? Daí, teve a lei, a lei do sexagenário. Quando o escravo fizesse 60 anos, ele automaticamente estava livre, né? Algum escravo chegava a essa idade? Estamos entendendo, né? Então, um monte de leis para calar a boca dos ingleses, tá? Lei para inglês ver, tá? Essa foi a primeira. Mais de 1850, deixa eu botar aqui a data, vai. Opa, 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 isso aqui é outra coisa. Tá dando um tilt aqui, ó. Em 1850, os poderosos do Brasil perceberam que mais cedo ou mais tarde ia acabar a escravidão. E daí, o Dom Pedro II, tinha que falar para o povo, né? Por que que ia entrar imigrantes, né? Então, falou, povo brasileiro, vai acabar a escravidão. E quando acabar a escravidão, vai faltar mão de obra. Quem que vai trabalhar nos canaviais do Nordeste? Quem vai trabalhar nos cafezais do Sudeste? Quem que vai plantar tudo e fazer todo o trabalho para a gente? Os escravos vão ser libertados, né? Então, tem que ter gente para trabalhar. Vamos deixar entrar no Brasil imigrantes. Esses imigrantes, eles vão suprir a mão de obra que vai faltar, né? E naquela época, no século XIX, qual que era o povo que mais ia embora de onde morava? Os europeus, né? Imigrantes europeus. Mas na Europa não havia. Naquela época não era. No século XIX, na Europa, tinha fome, doença, desemprego. Era o cão chupando manga. E o sonho dos europeus pobres era ir embora de lá. E para a América. Então, o sonho dos europeus era ir para os Estados Unidos. Que era a América, né? Tanto que os Estados Unidos receberam 44 milhões de imigrantes. Só que para entrar nos Estados Unidos, tinha que ser imigrante com boa saúde e alfabetizado. Os que estavam meio doentinhos e a maioria que era analfabeto não entrava nos estates. Esses vinham para o Brasil. Porque eu golpei no segundo para atrair essa mão de obra de imigrantes. Fazer uma propaganda mentirosa lá na Europa. Dizendo que aqui eles iam conseguir emprego na hora. O que é verdade. Que eles iam ganhar bem. Tremenda mentira. Ou, que se eles topassem ir para o sul do Brasil. Onde não tinha nada. Eles iam ocupar a região. Começar a fazer as coisas. Eles iam ganhar uma terrinha. E você falava para o europeu. Ganhar uma terrinha? Ah, eu quero a minha terra. Então, eles vieram para cá por causa disso. Quais foram os imigrantes que mais vieram para o Brasil? Bom, já vou te adiantar. No Brasil vieram 4 milhões de imigrantes. É gente para público. Mas não se compara com os Estados Unidos. Lá entrou 11 vezes mais imigrantes. Esses imigrantes que vieram para o Brasil, eles se instalaram nessa parte aqui do Brasil. Ó, a parte de sul, a parte de baixo, principalmente dispararam São Paulo e os 3 estados do sul. Por quê? Estamos vindo da Europa, né? Da Europa, na Espanha, tudo bom vir para o Nordeste, cerca. Vamos vir para a Selva Amazônica. Eles vieram para baixo do Brasil, que era mais fresquinho, né? Então, quase todos vieram para cá. Por isso que no sul tem tanto italiano, alemão, espanhol, né? E, pela ordem, vieram italianos. Olha aqui. Alberti, de italianos. Daí vieram alemães. Alemães, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Tá? Vieram também espanhóis. Esses espanhóis bastante em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Também vieram em eslavos. Professor, o que é eslavos? É o pessoal da Europa Oriental, do Leste Europeu. Russo, polonês, ucraniano, búlgaro, tá? Esses foram principalmente para o Paraná, tá? E, aqui são os europeus, né? Mas também não pode esquecer que também veio os japoneses, japoneses, a partir de 1908, bem depois disso aqui, e 99% em São Paulo e um pouquinho no Paraná, tá? E não pode também esquecer do sírio-libanês, tá? O sírio-libanês, por que sírio-libanês? Porque, na época, a Síria e o Líbano tinham se invadido pelos turcos. Fazia parte do Império Otomano. E, quando eles entravam no Brasil, por eles serem dominados pelos turcos, o passaporte deles era turco. Por isso que passaram a chamar sírio-libanês de turco. Eles querem morrer de catapora, né? Sírios e libaneses, tá? Vieram, principalmente, também para São Paulo, tá? Tudo bem. Então, a partir dessa data, veio a primeira leva de imigrantes. Eles vieram 4 milhões. Eles se localizaram na parte sul do Brasil, principalmente de São Paulo, para baixo, tá? Muito italiano, muito alemão, muito espanhol, muito russo, ucraniano, polonês. E São Paulo, bastante japonês. E os sírios-libaneses, né? Os turcos, tá? Vieram para cá. A professora, eles vieram realmente para trabalhar? Lógico, né? Vieram para trabalhar, né? Os alemães escolheram ir para o sul e ganharam pedaços de terra. Vou contar depois a historinha deles, tá? Trouxeram muito progresso para o Brasil, tá? Os meninos influenciaram para caramba a cultura do Brasil. A professora, eu estou pensando uma coisa. Pera aí. Dizem que ia faltar mão de obra quando libertassem os escravos, né? Mas não podia empregar os próprios ex-escravos como mão de obra? Eles já estavam no Brasil. Já falavam português. Estavam acostumados com a natureza do Brasil. Era só falar o seguinte, ó. Você não é mais escravo. Acabou a escravidão. Eu vou te libertando. Mas, ó. Continua trabalhando para mim que eu te pago um salário. Não estava na mesma? Se eu vou ter que pagar um salário para essa mão de obra, para que eu vou contratar um imigrante que não fala minha língua, não tem minha cultura, não está adaptado às condições do Brasil? Estão entendendo? Não é muito mais fácil você contratar o ex-escravo brasileiro? O motivo de liberar a entrada de imigrante, a partir desse ano, com a lei Efebio de Queiroz, não era por causa da mão de obra, não. O ex-escravo poderia trabalhar, né? Era outro motivo. Eu vou apagar aqui para você essa bagunça e eu vou te explicar qual que era o motivo. Faz de conta que é uma aula normal, faz de conta que vocês estão sentados na carteira ouvindo de ti, eu vou limpar essa lousa, limpei. Olha aí. O motivo não era que ia faltar a mão de obra. O motivo era esse aqui, ó. O motivo era o medo. Medo. Medo de quê? A elite do Brasil, branco, né? De origem portuguesa. Eles começaram a perceber que a escravidão ia acabar mais cedo ou mais tarde e eles ficaram apavorados, porque a maioria da população das cidades brasileiras, lembra que a capital era Rio de Janeiro, tinha aqui São Paulo, quase no Rio de Janeiro, para cada cinco habitantes, três eram escravos, três eram africanos. O Brasil inteiro estava aparrotado de escravo, negros. Se eles forem libertados, eles poderiam pensar, peraí, a gente foi maltratado para caramba, agora nós estamos livres, nós somos a maioria, né? Eles poderiam se juntar, fazer uma revolução e tomar o poder. Aí, imagina, aconteceu. Na América Central, no Caribe, no Haiti, que era uma colônia francesa, aconteceu isso. Os franceses acabaram com a escravidão no Haiti, os negros libertos perceberam que era a maioria, eles fizeram uma revolução, trucidaram os franceses e tomaram o poder. Olha aí o medo. Então, era necessário, urgentemente, por medo, olha aqui a palavra, era preciso embranquecer a população brasileira. Branco tinha que ser maioria. Como você faz isso? Com um plano bem maquiavélico. Liberta os negros e deixe-lhes ficarem amíngua. Morrer de fome. Não dá emprego para eles. Do que eles vão viver? É por isso que surgiram as favelas. Os negros libertados, com uma mão na frente e outra atrás, pé na bunda, né? Eles não tinham nada. Eles ocuparam as encostas de morro, fizeram os barracos, começaram a fazer uma agricultura de subsistência lá, daí surgiu as favelas. Então, se não der emprego, eles vão ficar, Deus dá, e vão começar a morrer. Vai chegar os imigrantes, branquinhos, vão trabalhar, receber salário, vão procriar. Os ex-escravos, ah, negros morrem, os brancos procriam e embranqueceram a população do Brasil. Tinha pensado nisso? Esse foi o motivo, tá? A princípio, até que deu certo, tá? Os ex-escravos libertados ficaram na pior, muitos morreram de fome mesmo, né? Os imigrantes vieram para cá, a maioria branca, europeu, né? Procriaram, por exemplo, o meu avô veio da Itália, tá? Meu avô teve 13 filhos, tá? Então procriou mesmo, né? Então, a princípio, embranqueceu o medo do Brasil, tá? Então, esse que era o motivo. 1850, o motivo principal foi o medo, era preciso embranquecer o Brasil, tá? Daí vem a pergunta 26. A pergunta 26 é Por que que em 1934 parou a imigração no Brasil? Por que que a partir de 1934 proibiram a entrada de novos imigrantes? Em 1934, quem estava no poder era o Getúlio Vargas, e ele baixou uma lei, não pode mais entrar imigrantes no Brasil, tá proibido. Por que que ele proibiu? Lembrando que de 30 a 37, tá? Em 1845, o Getúlio Vargas foi um ditador, tá? Ele tinha que dar um motivo, né? Pra explicar pra população o que que ele proibiu. E ele deu um motivo. O motivo que ele deu. É o motivo que ele podia falar. Brasileiros, eu tô proibindo a entrada de imigrantes de gente estrangeira, porque eu quero poupar a mão de obra pros nordestinos. coitados dos nordestinos. É, já tinha seca lá de velho, né? Eles tão sofrendo com a seca. Eles poderiam vir pra parte boa do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, sei lá o quê, e eles poderiam ter um emprego legal e ganhar um dinheiro e sair da miséria. Porém, os imigrantes roubam o emprego dos nordestinos. Os imigrantes tão roubando os empregos dos brasileiros, tá? Então, povo brasileiro, tem que dar emprego pra quem? Pra brasileiro ou esprecheiro? Pros brasileiros! Muito bem, Getúlio Vargas! E o povo brasileiro engoliu, tá? Que o motivo de proibir a entrada de imigrantes era pra dar um diólogo com os nordestinos. Era essa a verdade? Não! Não era! Professor, qual que era o motivo real? O motivo real, de novo, era o medo! Professor, medo de quê? Medo! O povo brasileiro, o povo brasileiro, o nordestino até hoje, era o povo brasileiro, na imensa maioria, era, aquela época, analfabeto e ignorante. Com analfabeto e ignorante, você pode falar o que você quiser, tá? Eu vi um elefante voando. Uh! Se o senhor fuma a lua é verdade, vamo um elefante voando, tá? Agora, vai fazer isso com uma pessoa inteligente, né? Eu vi um elefante voando, né? Fumar uma maconha, né? Você tá louco, né? Você não consegue manipular gente inteligente, tá? E os imigrantes, mesmo eles saindo da Europa, do Japão, lá da Síria do Líbano, mesmo eles saindo lá porque a vida era ruim, eles estavam na Europa, Japão, Síria e Líbano. A maioria era bem informada, tinha uma certa educação, tá? E eles usavam o cérebro, eles eram politizados, principalmente italianos e espanhóis. Italiano e espanhol eram muito politizados. Eles vinham pro Brasil, chegavam aqui, peraí, trabalhar de segunda a segunda? Eu tenho que ter um domingo pra descansar, isso é uma lei mundial. Quinze horas por dia? Não, não, é oito horas e mais que eu quero adicional, tá? Quero hora extra. Não tem direito de férias? O salário é isso. O quê? Tá errado. Então, como eles sabiam os seus direitos, eles começaram a fazer as primeiras greves no Brasil. Brasileiros, vocês são explorados, acorda, cruza os braços e não trabalha. As primeiras greves, foi na época do Getúlio Vargas, e quem que fazia o povo fazer as greves? Italiano e espanhol. Isso assustava os poderosos, tá? Sem contar que os italianos trouxeram pro Brasil ideias comunistas, interessava pra elite o comunismo, né? E os espanhóis trouxeram pro Brasil ideias anarquistas. O que que é anarquia? Anarquia é não ter governo. Tem até uma frase famosa nos espanhóis, hay gobierno, soy contra. Tem governo, soy contra. Não importa ser capitalista, liberal, socialista, tem governo, soy contra. Hay gobierno, soy contra. Hay gobierno, soy contra. Não tiraria do poder, né? Aí ele diz. Então, italiano e espanhol, eles começaram a organizar síndicatos e greves, para melhorar a situação dos trabalhadores, né? No interesse aos poderosos. E eles trouxeram essas ideias perigosíssimas de comunismo e anarquismo, né? É melhor cortar o mal pela raiz, pro brasileiro continuar tapado. Então, proibiu. Proibiu alegando que era pra proteger a mão de obra brasileira. E que é né que eu gosto, tá? Então, foi proibido. Em 34. Mas, lógico, assim que tiraram o Getúlio Vargas em 45, essa lei idiota foi revogada, foi por terra, e daí, novos imigrantes entraram. Principalmente, os europeus, fugindo da Europa pós-guerra. Porque, pós a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava arrasada, e o pessoal tinha que ir pro lugar melhor, né? Mas, daí, o Brasil recebeu também um pouquinho mais de imigrantes, tá? Tudo bem? Pessoal, eu estou falando a história do Brasil sempre com mentiras, né? Vou apagar isso aqui, e vou pra última pergunta de imigração, tá? Última pergunta que vai ser a... Vai ser a... Como que é a imigração hoje? O Brasil recebe imigrantes hoje? Recebe, tá? Quando o Brasil recebe imigrantes, a imensa maioria, são imigrantes de países pobres. Aqueles imigrantes de melhor qualidade, mais bem treinados, mais bem educados, vão pro lugar melhor, vão pra Estados Unidos, Canadá, Austrália, tá? No Brasil, vem os pobres. Quem que está vindo pro Brasil? Muitos africanos. Eles estão fugindo de guerras lá, guerra civil na África, e da miséria, né? Vocês já notaram na região do glicério, daqui em São Paulo? Meu, você só vê, os negão bem preto, bem petróleo assim, falando uma língua que você não entende. É tudo jeito do Congo, do Senegal, do Sudão, né? Estamos recebendo bastante africano. Eles fogem da pobreza e das guerras, tá? Também tem bastante, no Brasil, bolivianos. Você vai na região do Bom Retiro, tá? Aquela região lá, o pessoal vai comprar roupa, tudo, a Zé Paulino, tudo. O que tem de boliviano, a maioria trabalha com costura, né? Em condições quase de escravos, né? Muito boliviano também. Quem também agora está vindo para o Brasil? Virou a televisão, né? Venezuelanos. Eles estão fugindo da desgraça, que está lá em cima, aqui no Maduro, que ele desviou, acabou com tudo. Os caras estão fugindo para o Brasil, né? Muito venezuelano. É o Marquinha. Aqui está faltando o que eu esqueci. Tá? Ah, está vendo? Também está vindo, veio bastante, haitianos, tá? Por que que os haitianos vieram para cá? Lembrando que o Haiti, é o país da América Central, paupérrima, né? Os haitianos estão vindo fugindo na miséria, e principalmente por causa de um terremoto que teve lá em 2011, se não me engano, não foi, 2008, não sei. Teve recentemente lá um terremoto que acabou com o país. O país já era pobre, deu um terremoto, destruiu tudo, até hoje não se reconstruiu. E eles vêm para o Brasil. Todos eles pobres, e eles trabalham no Brasil com mão de obra não especializada, né? Agora vem uma outra leva agora de imigrantes. Tá? Estão vindo agora os refugiados. Refugiados em guerra. Principalmente os sírios, tá? Sírios, tá? E também está vindo também bastante, não tanto que nem sírios, né? Os iraquianos, tá? Vamos dizer assim, está vindo bastante árabe. A maioria sírios e um pouco de iraquianos. Fugindo da guerra. Porque a Síria está até hoje em guerra civil, e o Iraque, desde que os americanos invadiram lá em 2001, sei lá o que, está uma bagunça, né? Eles também estão vindo aqui. Mas enquanto esses são mão de obra barata e explorada, bolivianos, coitados, trabalham quase que nem escravo, tá? Os sírios e iraquianos, a grande maioria está abrindo lojinha, comercinho. Não sei se você já viu, eles pegam alguma assim na garagem, vende espirra, quimbe, tem os que fazem lojinha para coisa de celular. lá, já viram? A região da Paulista é bastante, né? São os refugiados, os estados estão vindo por aqui. E, está acontecendo também, vou até fazer ver nele, uma coisa, agora é o inverso, né? O inverso. Os brasileiros, eles estão fugindo do Brasil. Fuga de brasileiros. O brasileiro está virando agora imigrante e está indo embora do Brasil, né? Por quê? Porque a situação do Brasil não melhora. O Brasil é um país do futuro faz tempo. Esse país não melhora. O pessoal está ficando sem esperança nenhuma. Então, de uns 20 anos para cá, o que tem de brasileiro indo embora do Brasil, indo para a Bahia, indo para os Estados Unidos, indo com passaporte europeu, tipo o meu irmão, o Wagner. O Wagner, como tem o passaporte italiano europeu, ele morou um tempo na Europa e agora ele está nos Estados Unidos, né? Sendo europeu facilita, né? Ele já está lá há mais de 10 anos e não quer voltar, tá? Então, o que acontece? Muito brasileiro está indo para a Europa, por causa do passaporte da cidadania europeia. Muito brasileiro está indo para os Estados Unidos. E muito brasileiro descendente de japonês estão indo para o Japão, os decassegues, né? Eles vão para o Japão porque mesmo trabalhando em fábrica, o cadastro de japonês é pesado, bem, é muito melhor que no Brasil e lá não tem violência, vida tranquila, tá? Fuga de brasileiros. O problema é que os brasileiros que estão indo embora são os melhores brasileiros. São aqueles que estudaram, fizeram faculdade, profissional, liberal, gente que poderia construir o Brasil para o Brasil subir, né? Só que eles estão tão desapontados com o Brasil e caem entre nós. É governo aposta, governo só piora o Brasil. Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu votei no Bolsonaro. Meu que arrependimento, tá? O Brasil está no fundo do poço, tá? O Brasil nunca melhora. Então, o brasileiro que está em melhor condição, que tem um pouco de dinheiro, que estudou, ele sabe que ele tem chance de se dar bem no exterior, está indo embora, tá? Também tem nome para isso. Fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Está acontecendo no Brasil uma verdadeira fuga de cérebros. Gente que fez faculdade, gente altamente especializada, não vê futuro tipo para pesquisa científica no Brasil e está indo estudar, morar, está praticando sempre em outras universidades do mundo, tá? Ou seja, estamos perdendo gente jovem da melhor qualidade. É, pessoal, futuro do Brasil, sei não, tá? Pessoal, falei de imigrantes. Pensa na influência que eles deixaram no Brasil. Muita influência, tá? Veja seus colegas de classe, veja o sobrenome deles, tá? Você vai ver que a imensa maioria do pessoal aqui de São Paulo, Guadalupe Luterano, você vai ver o sobrenome, sobrenome italiano, Alberti, sobrenome alemão, sobrenome espanhol, sobrenome japonês, tá? Deixaram muita influência, tá? Pessoal, tá? Expliquei bonitinho, vai estar o roteiro, segue as datas bonitinho para ficar legal, tá? Aí não acabei a população não, tá? Próxima aula eu vou contar dos brasileiros circulando pelo país, tá? Até a próxima, vou desligar a maquininha, vamos ver se ficou legal, ficou? Tchau gente, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau!